Eu cheguei aqui no CRF no dia 12 de junho de 2013. E o que eu observei foi que era uma unidade que não tinha um lugar adequado para a questão de saúde. Elas não trabalhavam, pouquíssimas estudavam, dificilmente a defensoria vinha. Então eu comecei a chamá-las e conversar, porque elas que estão aqui são elas que estão sentindo. São melhor do que elas para me dizer quais são as problemáticas e o que elas esperavam de mim. E aí muitas foram falando, a gente quer estudar, a gente quer trabalhar. Eu descobri também que aqui 80% das mulheres que estão presas, elas estão presas por tráfico de drogas. Apesar de nós termos uma população carcerária no Brasil e aqui no Estado de 18 a 24 anos, eu também tenho um percentual de mulheres na faixa de 40 a 55 anos. E isso muito me chamou a atenção, porque são mulheres que nunca tinham cometido crime. Geralmente na cadeia masculina, quando o homem entra no crime, ele já vem de uma adolescência problemática. Mas por que você, aos 45, cometeu agora o crime? Aí elas começaram a me contar um pouco da vida e da história. Muitas tiveram casamentos problemáticos, com situações de violência doméstica. Muitas têm muitos filhos, muitas que sustentam a casa e às vezes perdem o emprego, porque muitas não têm uma profissionalização, não conhecem seus direitos, não sabem ler e escrever. Então tudo isso prejudica muito no caminhar dessas mulheres. O Estado está omisso a essa situação. Essa população de baixa renda está à mercê do tráfico de drogas. Hoje, para mim, o tráfico de drogas é uma empresa. É a empresa que melhor paga e a empresa que tem mais pessoas trabalhando para ela. Então, observando tudo isso, eu pensei com elas e perguntei para elas como eu poderia mudar esta realidade, como eu poderia ajudá-las a sair desse processo vicioso. Foi então que a gente começou um trabalho de qualificação profissional. Pegamos algumas presas que já detinham alguns conhecimentos na arte do bordado, da pintura. Fomos descobrindo esses talentos aqui dentro da unidade e fizemos um curso para outras mulheres que se interessaram em aprender. E aquele material todo que foi produzido, nós fizemos uma grande feira e todo esse material foi vendido e o dinheiro foi repassado para elas. E elas ficaram, assim, felicíssimas, encantadas. E foi quando elas me pediram. Poxa, doutora, a gente não pode fazer isso sempre? No início foi, assim, um susto, porque a parte jurídica da superintendência disse que não seria possível. E aí eu fui buscar ajuda no SISCOP. A OCB daqui do Estado foi muito solícita, comprou a ideia e nos ajudou a criar a cooperativa. E nós ganhamos as máquinas de costura de uma cooperativa da Polícia Militar e depois que aqueles produtos estavam ali, nós partimos também para buscar a venda. E todo esse dinheiro, dessa venda, é administrado por elas mesmas. Parabéns para quem vai sair no dia 5 de novembro. Aí, será que é eu? Será que é tu não? É tu mesmo. Ai, meu Deus, eu fiquei... Para não aguentar tanta felicidade. Aprendi a fazer crochê, aprendi a fazer alguns bichinhos de pelúcia. Coisa de artesanato. Aí, essa aí foi a minha solução, depois que eu saí. De hora que eu pensava, assim, parece que o mundo tinha acabado, assim. O que é que eu vou fazer da minha vida quando eu sair daqui? Aí, depois disso, eu sabia o que eu ia fazer. A gente acaba que transforma elas em empreendedoras. Então, elas vão ser donas dos negócios delas. Porque se elas esperarem saírem daqui e alguém dar emprego, infelizmente, isso não acontece. A própria sociedade que nos cobra essa capacitação, essa educação, essa própria sociedade não dá oportunidade para este preso ou esta presa mostrar que verdadeiramente ele é capaz de dar um novo rumo à sua vida. Para mim, é muito gratificante eu saber que eu contribuí para que uma mulher dessa, que uma família dessa, não fique refém do crime. Quando eu encontro com elas na rua e elas vêm me agradecer e dizer que se não fossem os ensinamentos que a cooperativa trouxe para elas, provavelmente elas estariam de volta ao cárcere. Nós fizemos um levantamento e nós descobrimos que 209 mulheres passaram já pela cooperativa. E dessas 209 mulheres que passaram por aqui, nenhuma delas voltou ao cárcere. Porque não são só 209 pessoas, são 209 famílias que saíram desse processo porque a prisão, para a pessoa estar presa, ela não precisa estar dentro de uma cela ou dentro de um presídio. Se a pessoa não tem vida, se a pessoa não tem sonho. Porque eu sempre digo assim, que não é só a cooperativa. É tudo que acontece na cooperativa. Elas começam a se empoderar. Elas começam a ter noção que elas são capazes. Que elas podem. Que elas são donas da vida delas. Que elas podem fazer o que elas quiserem. Que elas podem ser quem elas quiserem. Que elas não dependem de ninguém. Nem do Estado, nem do traficante, nem do vizinho. Muito menos de marido. Que elas podem ser quem elas quiserem. Sim. Irmão. Sim.